Já teve problemas com ele? Está indo tão bem, não está? Ele só está tentando te assustar. Está funcionando. Quando consegue um tempo livre, ela cozinha com os filhos. Maisie, de 7 anos, e Ambrose, de 3. É um bolo bem complicado. Certifique-se de que o planejamento esteja perfeito. Isso é o mais importante. Eu sinto que eu preciso me aproximar de você, Catherine. Soltar suas mãos. Aí está. Obrigada. Respire. Sério. Relaxa. Obrigada. Boa sorte. Muito obrigada. O bolo invertido da Catherine terá maçã, baunilha, calvados, avelã e caramelo. A textura, o sabor, o crocante. Perfeito. Acho que é um bolo perfeito. Obrigada. Está delicioso. Gostei como você montou a estrutura da pera. Tem uma aparência muito profissional. Você conseguiu manter o sabor da pera. É mesmo? Está delicioso. Que bom. A maioria dos participantes está utilizando um caramelo simples feito de açúcar e manteiga para ajudar a manter a fruta no fundo das formas. Acho que muitas pessoas farão redondos, então pensei em fazer um quadrado porque é mais agradável aos olhos, é mais moderno. Estou tentando encontrar alguma coisa para criticar. Sabor, textura, cor, gostei. Vou tirar ele antes que fale alguma coisa negativa. Leve-o embora. É uma bela ideia. É simples e eficaz. Gostei da cobertura. Ficou muito boa. Nossa, esse bolo parece bom, não é? É. Cores muito ricas. Oh, a macadâmia está aparecendo. Está bem úmido. Mas está lindo. O sabor está sutil entre a noz e o café. É um belo bolo e bem decorado. Obrigada. Torta de avelã, chocolate e maracujá. James é o único que está fazendo um ganache com sabor. De todas as coisas do programa que eu fiz para os meus amigos, essa foi de todas a mais bem recebida. Para tentar garantir que o sabor do maracujá não se perca, ele o adicionou ao creme... O creme muda um pouco de cor. ...antes de misturar com o chocolate. A quantidade de maracujá significa que é um prato muito caro. Corta bem. Cada camada deve ser bem acabada e bonita e a sua está encantadora. É um bolo lindo. As nozes têm uma ótima textura e você sente o gosto do maracujá que para mim é fascinante. Parece profissional e tem uma linda textura e está do jeito que eu gosto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí